Música Olá, Tribunal de Justiça dá posse a dois novos juízes substitutos. Eles ocupam a vaga de magistrados que pediram exoneração e vão se preparar para assumir comarcas do interior do Estado. Música Juízes e promotores de justiça vão agilizar a venda de bens antecipados apreendidos em processos criminais. É o que você vê agora na tv.jus. Música Em busca de maior eficiência, as coordenadorias de controle interno e administrativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizam oficina para atualizar procedimentos na fiscalização de contratos do Poder Judiciário. Preocupada com a economia dos recursos públicos, ou seja, uma aplicação objetiva e eficaz dos gastos necessários para a prestação de serviços na Justiça Estadual, a diretoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reuniu servidores que atuam como fiscais de contratos para capacitação. O encontro aconteceu na escola dos servidores. O fiscal de contrato é uma figura indispensável para os acordos administrativos. Fazer com que a fiscalização seja eficiente para a execução contratual é um dos objetivos da oficina. Mais do que provado é que uma eficiente fiscalização resulta numa economicidade, numa efetividade ao serviço público que está sendo contratado. Hoje é tido pelas cortes de contas que o melhor remédio é a prevenção. Se você previne, se você realiza, uma das ações dessa nossa é vinculada ao nosso macro desafio da gestão do desembargador Paulo da Cunha, que seria ampliar as nossas ações de caráter preventivo. Quando você age antes que o problema ocorra, você com isso traz aí os princípios da administração pública, que seria a economicidade, a efetividade e a eficácia. São 97 servidores que atuam como fiscais de contrato na sede do Tribunal de Justiça, com marcas de Cuiabá e Varzegrande. Para estes fiscais, o momento foi de tirar dúvidas. Às vezes acontece, dentro dos contratos que a gente é fiscal, alguma ocorrência que nunca aconteceu, e às vezes a gente não consegue encontrar na legislação com uma certa rapidez, e aí é bom estar sempre sanando essas dúvidas nesses treinamentos. O controle interno está propiciando uma boa oportunidade para uma reciclagem, uma revisão dos aspectos de fiscalização contratual, e a possibilidade de tirar dúvidas, de aprimorar a gestão e a fiscalização dos contratos. A décima edição do projeto Ribeirinho Cidadão, em fevereiro de 2017, definiu esta semana mais uma parceria. A Receita Federal vai fazer parte da caravana, levando serviços às comunidades ribeirinhas. Idealizado pelo Poder Judiciário e Defensoria Pública de Mato Grosso, o Ribeirinho Cidadão também tem o apoio do Governo do Estado e inúmeras instituições que realizam atendimento jurídico, de saúde e de assistência social em duas etapas, terrestre e fluvial. Estão abertas as inscrições para o 4º Fonamec, Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, que vai ser realizado no Auditório Gervásio Leite, do Tribunal de Justiça, de 9 a 11 de novembro. Mais detalhes com a repórter Mara Santos. São disponibilizadas 250 vagas destinadas a juízes e desembargadores que presidem e coordenam núcleos e centros de solução de conflitos, bem como para mediadores, conciliadores e demais profissionais interessados no tema. As inscrições podem ser feitas no site do Fonamec. No próximo bloco, novos magistrados tomam posse no Poder Judiciário de Mato Grosso. É um instante só. A MT Mama realiza diversas atividades beneficentes e de conscientização neste mês tão importante para todas as mulheres. Vencer a luta contra o câncer de mama só depende de nós. MT Mama Amigos do Peito A venda antecipada de bens apreendidos em processos criminais é uma forma de evitar prejuízos financeiros enquanto a ação estiver em andamento. Para agilizar esse procedimento na comarca de Cuiabá, a Corregedoria Geral de Justiça se reuniu com juízes, promotores públicos e a diretoria do Fórum da Capital. Esses são alguns bens apreendidos que fazem parte de processos criminais. Só de automóveis e motocicletas no pátio do Fórum de Cuiabá são cerca de 500. Nesta reunião entre juízes, promotores e a Corregedoria Geral da Justiça, ficou definido que magistrados criminais vão dar mais agilidade na alienação antecipada, que é a venda antes que os itens estraguem. Nós temos um depósito no fórum e o bem fica ao relento. Então, o objetivo principal é evitar a depreciação. A gente vende, o dinheiro fica vinculado ao processo. Ao final do processo é dado a destinação. Ao passo que se o bem ficar lá, ao final do processo ele vai valer muito menos do que agora. A juíza diretora do Fórum de Cuiabá ressaltou que para a venda antecipada é importante todos os envolvidos estarem alinhados. O promotor porque ele tem que manifestar com essa venda antecipada, o juiz que vai dar a decisão, a diretoria que vai fazer o leilão e a Corregedora que é a responsável pela orientação total dos magistrados. Esse procedimento vai ser bom para todos. Vai resolver primeiro o problema da deterioração desses bens, deterioração desses bens. Ele vai resolver o problema dos fóruns, dos processos judiciais, do espaço que esses bens ocupam. Então vai ser uma solução essa alienação antecipada que vai ser bom para todos. Mas dois novos juízes substitutos foram empossados nesta sexta-feira pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eles ocupam as vagas de magistrados que deixaram o judiciário matogrossense. A partir do mês de dezembro, todas as comarcas do interior passam a ter magistrados. Os dois novos juízes aprovados no concurso da magistratura, realizado em 2013, foram empossados em cerimônia realizada no gabinete do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha. A solenidade contou com a presença de autoridades do Judiciário, Executivo e Ministério Público. As vagas que vão ser ocupadas pelos novos magistrados são oriundas de exoneração solicitada por um dos 14 novos juízes empossados no dia 23 de setembro e por um juiz da comarca de Novo São Joaquim. Com os novos juízes, Mato Grosso vai contar com 261 magistrados, o que para o presidente do TJ significa que cumprir essa meta vai trazer muitos benefícios para o Estado. Não haverá mais comarcas sem que tenha o seu magistrado, né, a partir de dezembro, após a realização do curso. E isso dá uma celeridade maior na prestação jurisdicional, nos processos, nos cumprimentos de metas estabelecidos pelo CNJ. Enfim, todos nós ganhamos com as nomeações dos novos juízes. O juiz substituto Ricardo Frazon Meneguti atuava como advogado na cidade de Campinas, interior de São Paulo, e Dante Rodrigo Aranha da Silva, trabalhava como delegado no Estado de Rondônia. A cerimônia foi de muita emoção, não só para os novos juízes, como também para os parentes presentes na solenidade. Ele é muito obstinado, ele é muito determinado, e ele se dedicou, e desde criança sempre foi muito dedicado aos estudos, e procura alcançar os objetivos dele, e assim ele está realizando um sonho, e isso é uma realização dele e da família também. É até indescritível, porque é uma luta chegar até aqui, né, é muito bom. Agora é só comemorar. Só comemorar, se Deus quiser. Foi um caminho muito duro, foi um caminho longo, mas no fim deu tudo certo, e eu tenho certeza, principalmente depois do discurso do doutor Paulo, que eu estou no tribunal certo, para exercer meu cargo como um juiz de vanguarda. Fim de uma jornada, de uma saga, com muita alegria, com muita felicidade, e muito honrado de ter chegado aonde cheguei. É alívio ou felicidade? Tudo, não há um sentimento único, é um complexo de sentimentos bons, todos bons, mas não é único, não. E a tv.jus fica por aqui. Aproveite o final de semana, a gente volta na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho